O jogo foi histórico para São Lourenço do Oeste. Pela primeira vez, a equipe catarinense disputando a Liga Nacional de Futsal. Mas logo na estreia, jogo fora de casa contra o Sorocaba. Foi um jogo equilibrado. Mas faltando menos de cinco minutos, ataque do Sorocaba pela direita. A marcação não conseguiu cortar e a bola sobrou livre para Genaro embaixo do gol. Fazer 1 a 0 Sorocaba. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, a jogada rápida do Sorocaba e Genaro ajeitou para Ricardinho fazer 2 a 0. O São Lourenço não desistiu do jogo e atacou. Neste lance rápido, bola na direita e passe para Gui Teixeira, descontar. Primeiro gol de São Lourenço na LNF, 2 a 1. Nos minutos sinais, a equipe catarinense tentou com o goleiro linha. Mas não conseguiu o empate. Final, Sorocaba 2, São Lourenço do Oeste 1.